Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão bem, porque eu estou ótima. Pessoal, antes de continuar com o vídeo, você se inscreve no canal, nesse botãozinho, inscreva-se, tá bom? Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, dá muito, 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 muito like nesse vídeo e me segue no meu Instagram, que vai estar passando aí, que é arroba milena underline cristina underline pires, tá bom? Pessoal, hoje eu vim trazer uma receitinha muito gostosa e muito rápida e muito prática de fazer, tá bom? Então, hoje eu vim trazer um bolo de leitininho, sim, vou fazer um bolo de leitininho, tá bom? E espero que vocês gostem do bolo, tá? E espero que eu goste também, porque é a primeira vez eu vou estar fazendo vídeo com vocês, tá? Mas eu sei fazer bolo, então vai ser quase a mesma coisa, só porque esse é de leitininho, tá? E esse bolo é muito prático e rápido de fazer, então é por isso que eu já trouxe a massa pronta já. Eu vou mostrar os ingredientes aqui que vão usar pra vocês, tá bom? E aqui vai os ingredientes, uma massa pra bolo, né, o sabor que vocês quiserem, eu peguei sabor de coco Uma vasilha pra gente misturar, né, a colher pra gente misturar e o copo pra gente medir Pode ser desses copos normais pra quem não tem o copo de medida, tá? Eu peguei esse copo porque eu não tenho o copo de medida Uma margarina, a farinha pra gente untar a forma e o leite Eu optei fazer por esse saquinho porque, que nem eu falei, vai ser rápido e prático Pra quem não tem tempo de usar essa farinha Mas quem quiser fazer com essa farinha, pode fazer o bolo normal que vocês desejam fazer E ovos também, tá bom? Os ovos também Pessoal, então vamos lá começar a preparar nossa massa Você coloca a massa, né, que você escolheu Coloca ela toda aqui Pessoal, como ela já vem na massa preparada Não vai precisar de colocar Fermento, né Ela já vem toda nela Pronto Depois de você ter colocado a sua massa Vamos colocar três ovos, tá bom? Então vamos aqui quebrar os nossos ovos Ui, desculpa, gente Que eu coloquei a câmera assim Pra vocês verem melhor Um Dois Três Tem gente que gosta de quebrar os ovos Num copo, né Pra ver se tá podre Mas eu só pego no ovo e já sei se ele tá podre ou não Agora a gente vai colocar Três xícaras e meia de leite Né Vamos colocar aqui Dois copos desse aqui Porque esse copo é grande, né Então vamos colocar desse aqui, gente Dois copos desse leite Né, porque aí copo grande Um Dois Né, porque três xícaras e meia se fosse a xícara mesmo, né Já que o copo é grande, eu vou colocar duas Gente, vamos colocar a nossa manteiga também, né A nossa margarina Vamos colocar duas colheres, tá Deixa eu pegar outra colher Pronto, pessoal Aqui, ó Duas Colheres de margarina Assim, ó Pronto Agora vamos misturar Bem a nossa massa Essa massa é super fácil de misturar Porque ela já vem pronta, né Mas por causa da margarina Né, já é mais difícil Então vou misturar bem Pessoal, agora vamos juntar a forma Com a margarina Eu coloquei aqui dentro Eu já lavei minhas mãos, tá Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui de margarina E vamos Vocês podem usar a forma que vocês quiserem, tá O forno tá lá em 180 graus, né Dez minutinhos tem que deixar Antes de colocar o bolo lá dentro Vamos pegar mais um pouquinho Pra ir na lateral Unta bem direitinho Que o bolo não pregar, gente Pronto, agora Deixa eu lavar minhas mãos Pessoal, já lavei minhas mãos E agora vamos colocar Um pouco da farinha, né E vamos bater nela assim, ó Pra poder Em todo lugar Agora vamos colocar o nosso bolo, né Nossa massa Olha que linda Ficou essa massa, gente Vamos pegar uma colherzinha aqui, né E vamos rapar Pra cair todinho aqui, né Gente, a massa Que nem eu falei A minha veio pronta Vocês podem fazer com a massa que vocês quiserem Se vocês quiserem fazer a massa Vocês mesmo podem fazer Eu optei essa Que nem eu falei Porque o bolo é rápido e prático Tá Pronto Agora, como eu liguei meu forno antes, né Vamos colocar Já deu Com certeza já deu dez minutinhos Vamos colocar no forno Pessoal, normal Pessoal, e pra gente fazer a nossa calda Do nosso bolo A gente vai precisar De uma vasilhinha, né A minha chique, né Que é vasilha de margarina, né O leite condensado E o nosso leite A gente vai colocar E o copo, né Pra gente fazer a medida, né A gente vai colocar Meio Meio, assim, ó Meia, metade Metade desse copo de leite Aqui a pessoa metade, ó Vamos colocar dentro da nossa vasilhinha E vamos agora usar o leite condensado Cadê minha tesourinha chique, gente Que ela serve pra tudo Ai, gente, que tão duro Pronto E vamos colocar duas colherzinhas De leite condensado Pra não ficar muito doce, entendeu Uma Opa Duas Essa é a caldinha Pra gente molhar o nosso bolo E vamos misturar Bem direitinho Até O leite condensado Ficar junto com o leite, né Sem os pedacinhos, né Pessoal, e pro nosso recheio A gente vai precisar de margarina, tá Se você tiver Uma caixa de creme de leite Aquele restante do leite condensado E o nosso leite em ilha Tá bom Então, vou Gente, quem quiser bate na batedeira Como eu não tenho batedeira Eu vou bater no liquidificador Vamos colocar Essa caixinha de leite condensado Toda aqui no liquidificador O nosso liquidificador Tá bem aqui, tá, pessoal Vamos colocar ela toda Não sei se tá dando pra vocês verem Mas Vocês colocam ela toda, tá Colocou ela toda Vocês colocam Uma de creme de leite, tá Deixa eu pegar Deixa eu pegar alguma coisa pra cortar Coloca aqui também No nosso liquidificador Vamos colocar Três colheres de margarina E vamos colocar o nosso também Nosso leitinho Vamos colocar Acho que um copo e meio Desse aqui dá, gente Vamos ver aqui Vou encher aqui o copo, pessoal Pessoal, um copo já dá Viu? Tanto aqui já dá Se colocar mais Não fica Bom, vamos colocar um Que dá pra mexer também E agora Vamos bater ele, né Pessoal, achei que tava meio ralo E coloquei mais Meio copo de leitinho Olha pra você ver Agora vai ficar mais grosso Vou bater aqui Ó Ele ficou mais grosso Pessoal, ele ficou mais grosso Aqui, ó A consistência dele ficou melhor Aí eu coloquei, então Um e meio de leitinho Um copo e meio Agora só, então Vamos esperar a montagem Então, pessoal Esperar o bolo, né Esfriar também, né Quando é terminado Sair do forno Deixar ele esfriar, né Pessoal, já fiz o bolo Deu 40 minutos de forno Gosei ele bem moreninho Mas Não cresceu muito, não Então, tô achando Que eu vou repartir Ele assim no meio E colocar o recheio assim Entendeu? Que não cresceu muito Será porque aí, gente Vocês sabem Coloquem nos comentários Pra mim Então, vou partir ele Aqui no meio, né Ó, como eu disse pra vocês Meu bolo não cresceu muito Então, vou fazê-lo aqui Na forma Na forma mesmo, né Quase que não saio Dá uns furinhos Pra poder jogar aquele Aquela caldinha Que nós fez Pra poder entrar, né Vou molhar todo o bolo Pronto Molhei Agora eu vou colocar Aquela nossa Negócio de leite ninho Aquele que eu esqueci o nome Eu tinha colocado ele Na geladeira, pessoal Ai, como é que chama Nosso recheio Tinha que colocar ele Na geladeira, pessoal Pra ficar mais firminho, tá Agora vamos colocar Nosso recheio De leite ninho Pronto, pessoal Depois de ter recheado ele Né, bem recheadinho Vou colocar a parte de cima Aqui eu furo, né Faço um furinho também Pra poder entrar Nossa Calda, né Ui Agora eu jogo Nossa calda, né Pronto Joguei a calda E eu venho com mais recheio E agora, pessoal Vai pra geladeira, né Por mais ou menos Duas horas Até ficar frio Mas quem gosta dele assim Pode comer assim Pessoal, depois de duas horas Na geladeira Você pode cortar Vamos cortar e ver Como é que tá, né Pessoal, olha como ficou Nosso bolo Tá bem molhadinho mesmo E vocês podem colocar o que quiser Leite ninho por cima Coco Eu ia colocar coco Mas eu esqueci de comprar E tá no domingo O supermercado mais perto E que tá fechado Mas Ficou assim, tá, pessoal? Uma delícia, tá? E espero que vocês tenham gostado Dessa receitinha rápida e prática, né Então até o próximo vídeo Um beijo Tchau, tchau, tchau Agora vamos comer, né Terminando de comer aqui E lembrar, né De falar se eu gostei ou não gostei, né Gente E eu achei uma delícia Super aprovado Uma delícia, gente Sofia Aqui come, né Mamãe Tá gostoso, Sofia? Então, um beijo Tchau Tchau